Uma empresa pode ser multada em um milhão de reais por aterro irregular no distrito industrial. O alto que chama a atenção no terreno da Sharpe é uma grande piscina aterrada. Aparentemente não há nada de errado, mas é só aparência. Imagens de satélite revelaram um crime ambiental que poderá render uma multa de mais de um milhão de reais à empresa industrial Oriente Polímeros, que alugava o terreno da massa falida da Sharpe do Brasil. Uma foto batida por fiscais do IPAAM mostra uma retroscavadeira retirando 700 toneladas de resíduos descartados irregularmente da piscina, que tem uma área de 500 metros. Os resíduos, em sua maioria, são formados por plásticos, aparas de componentes eletrônicos e mecânicos, além de materiais descartáveis. A área onde foi encontrado todo esse material fica atrás desses portões, mas nenhum funcionário quis conversar com a nossa equipe. Ao contrário, preferiram ficar calados. Você sabe me dizer se veio alguma fiscalização essa semana aqui do IPAAM? Não. Não? Não, tá bom. Só tem que falar, tá bom. Tá ok. Esses resíduos podem causar contaminação do solo e do lençol freático, causando danos graves ao meio ambiente. Na manhã deste sábado, o Parque do Mindu reuniu vários fiéis na 75ª edição da Maratona da Divina Misericórdia. Um dos pedidos de oração foi pela Floresta Amazônica. Cânticos, Oração Comunhão entre as pessoas E o abraço da natureza. O clima não podia ser melhor para a realização da jornada de oração e de música devocional nesta manhã. A Maratona da Divina Misericórdia é um grande exercício espiritual que percorre o Brasil todos os dias, 5 e 6 de cada mês. O evento chegou a ser realizado também em países da América do Norte e Sul, e até mesmo na Europa. Mas tudo isso exige um preparo. Nós nos preparamos, né, nessa iniciativa da peregrinação pela paz, para levar esses encontros de oração e de música a todas as regiões e todos os países do mundo. As maratonas são realizadas pela Associação Maria, uma instituição beneficente e cultural de cunho ecumênico. Na celebração e oração, monges que dedicam suas vidas pela paz no planeta. E aqui em Manaus não podia ser diferente. A oração pela nossa floresta. E entre os participantes, alguém que sempre faz parte dessa manifestação divina, o peregrino Caio Oliveira. Eu me sinto realmente como uma grande família, em que nos encontramos para orar pela paz, pelo planeta. E isso toca muito nossos corações. E aí, sentiu essa paz e a necessidade de fazer suas preces? Ainda dá tempo. Nós vamos voltar amanhã, aqui a partir das 8 horas, também com o evento. E amanhã, aqueles que puderem participar conosco, muita oração, muita música, pessoas jovens, de todas as idades, são todos muito bem-vindos aí para o evento. Um shopping na zona centro-sul de Manaus aderiu hoje a uma ação social. Foi uma manhã voltada especialmente para pessoas autistas. Ritmo não faltou por aqui. Crianças e adultos autistas tiveram essa experiência durante o evento Just Dance. Uma pista de dança de 290 metros quadrados, na praça central de eventos deste shopping, na zona centro-sul de Manaus. Eu cansei, eu cansei e eu suei. Eu dansei várias vezes. O evento foi coordenado pelas associações Amigos dos Autistas e Mãos Unidas pelo Autismo. Esse tipo de atividade, na verdade, além de ser uma atividade física para eles, que é bom mexer corpo e movimento, né? É importante para a socialização e a interação social deles. A gente adaptou toda a parte de iluminação, de som, e eles estão aqui se divertindo. É isso que a gente quer. A gente está aberto a receber todas as famílias aqui no Amazonas Shopping. A gente quer que as pessoas venham e se divirtam cada dia mais. Matheus Nogueira, de 27 anos de idade, mostrou que tem muito ritmo. Ele aprovou a iniciativa e falou da importância de um evento como esse. Um festival bem criativo, autêntico e original no shopping, que todos, inclusive, os especiais podem participar e estimula o desenvolvimento cognitivo deles também. As programações não param por aí. A Associação Amigos dos Autistas promove, neste sábado, ação em uma lanchonete de Manaus até as 10 horas da noite. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a construção da sede da instituição. Nós estaremos vendendo em dois locais, que é o da Jacira Reis e o da Avenida do Turismo, lá na lanchonete Filhos da Fruta do Batata. Agora são 6 horas e 47 minutos. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Boa noite e até a próxima. Tchau.